O Oscar brasileiro terá no tapete vermelho, no Hall da Fama, mais uma vez o Rei da Genética. Em 2012, foi como atleta. Agora, Roland Jack irá receber o prêmio ABQM Awards da temporada 2023 como reprodutor. Esse mérito são dos filhos e filhas que fazem histórias por onde passam, revolucionando a história por gerações. Hoje, o Rei da Genética é o único cavalo da vaquejada no Hall da Fama como atleta competidor e reprodutor, categoria Puxar. Em comemoração, no mês de março, o retorno das vendas de coberturas do Rei no oitavo leilão Roland Jack. Venha fazer parte dessa família e seja mais um a ter sucesso e conquistas por onde passar. Roland Jack, o Rei da Genética. Tchau, tchau.